Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descontroviçado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, ado, ado Tado, ado, ado Tado, ado, ado E eu gosto de dotado Se inscreva no canal. Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 t Eu preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado 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 Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu preciso de muito só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho Muito gado, não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Tado, 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 t Um poca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado E eu gosto de dotado 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 Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bar inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Tato, tato, tato E eu gosto de dotato E eu gosto de dotato E eu gosto de dotato Não é novidade que eu tenho Muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Ado, ado, ado Ado, ado, ado Ado, ado, ado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito Só me ensina esse cabelo Mesmo com pouca make Eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata Que me apoia e me acompanha E muita recalcada Que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado E eu gosto de dotado 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 Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só me ensina esse cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Tato, 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 t Não é novidade Que eu tenho muito gado Não é minha culpa Se eu pegar seu namorado Foi ele que falou Que era descompromissado E todo mundo sabe Que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Ado, ado, ado Ado, ado, ado Ado, ado, ado Que eu gosto de dotado Que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu preciso de muito Só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make Eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata Que me apoia e me acompanha E muita recalcada Que me chama de piranha Não é novidade Que eu tenho muito gado Não é minha culpa Se eu pegar seu namorado Foi ele que falou Que era descompromissado E todo mundo sabe Que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado E eu gosto de dotado 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 Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E o gasteci dotado E o gasteci dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado... Eu gosto de dotado Tado, tado, tado... Eu gosto de dotado Tato, 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 t Não é novidade Que eu tenho muito gado Não é minha culpa Se eu pegar seu namorado Foi ele que falou Que era descompromissado E todo mundo sabe Que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Ado, ado, ado Ado, ado, ado Ado, ado, ado E eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu preciso de muito Só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make Eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata Que me apoia e me acompanha E muita recalcada Que me chama de piranha Não é novidade Que eu tenho muito gado Não é minha culpa Se eu pegar seu namorado Foi ele que falou Que era descompromissado E todo mundo sabe Que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado E eu gosto de dotado 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 Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu não preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Atu, atu, atu Atu, atu, atu Atu, atu, atu E eu gosto de dotado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu preciso de muito, só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado TATU 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 Eu gosto de dotado TATU TATU Eu gosto de dotado Tato, Tato, Tato. Eu gosto de doutor. E eu gosto de doutor. E eu gosto de doutor. Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só me ensino esse cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho Muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Ado, ado, ado Ado, ado, ado Ado, ado, ado E eu gosto de dotado Eu não preciso de muito Só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make Eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata Que me apoia e me acompanha E muita recalcada Que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de te dotado Eu gosto de te dotado Eu gosto de te dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só me ensina esse cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tato, tato, tato e eu gosto de dotado Tato, tato, tato e eu gosto de dotado Tchau, tchau. É novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 t Eu preciso de muito, só meus cílios e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de doutado Eu gosto de doutado E eu gosto de dotado 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 E eu gosto de dotado